pois é, e continuo querendo até hoje é esse o ponto, gente não é que ela queria e ela fez uma transição de carreira, é que ela ainda quer ainda é meu sonho, inclusive ontem eu abro vários podcasts pra ver questão de investigação tudo isso eu adoro sou super assim, ligada nessas coisas, eu gosto muito é algo que, sério tudo isso que envolve investigação que envolve essa parte mais criminal é algo que eu paro pra ler que eu paro pra escutar, eu acho assim me interessa demais e não só por entretenimento porque você quer transformar isso numa profissão então, hoje em dia eu não me vejo mais fazendo uma faculdade pra ser perita da Polícia Federal mas ainda é algo que se hoje falassem assim pra mim, olha você tem oportunidade de fazer a gente vai te bancar na faculdade, você pode fazer e tal era algo que eu pararia minha carreira pra fazer pararia a carreira mesmo? pararia juro assim, teria uma vida dupla sim de profissão, claro mas num tempo eu pararia pra depois tentar ser perita da Polícia Federal porque é, juro é assim, é algo que até hoje eu tenho muita vontade seu olho ainda brilha quando fala disso brilha demais e inclusive eu eu comparava muito as profissões que eu fui tomando os rumos que eu fui tomando na vida por conta desse meu não vou falar sonho mas assim por conta disso que eu gostava de fazer não tem uma palavra eu acho o sonho uma palavra muito forte mas e todas as profissões que eu acabava caindo vamos colocar assim eu ficava olhando e falava assim putz mas não é a mesma sensação que eu tenho quando eu penso em ser perita não faz o coração bater mais forte não faz e copy foi a primeira coisa a primeira profissão que eu tive essa sensação então eu falei cara eu acho que é por aqui tanto que depois mais pra frente a gente vai falar mas eu larguei do dia pra noite praticamente assim eu troquei de profissão do dia pra noite e você você que estudava só pra passar na média 7.1 como foi pra passar na federal do Rio de Janeiro então é muito complicado mas assim eu digo pra todo mundo que o difícil não é entrar o difícil é sair ah os amigos quase em federal falam isso também gente é de graça mas você paga com a alma praticamente entendeu porque juro é muito complicado assim eu fiz 6 anos de faculdade porque eu fiz 2 de biofísica e 4 de comunicação não consegui estagiar em comunicação porque eu ficava de 7 e meia da manhã até 6 e 20 da noite é que a grade da faculdade federal também é diferente né o que prejudica muito os alunos total assim eles têm essa vivência muito da teórico ainda muito forte e não tanto da prática embora na biofísica eu tenha estagiado no segundo período eu entrei pra estagiar já no segundo período eu estagiei em um laboratório de doenças neurodegenerativas por conta do meu avô que eu gostava de entender dessa parte do Alzheimer e tudo mais deatellis Obrigado.